Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo eu sou o Luís e neste vídeo vamos fazer o review a uma televisão 4K de 43 polegadas que provavelmente é uma das mais baratas do mercado isto sendo de uma marca conhecida e pronto com provas dadas estamos a falar da LG e o modelo que vos vou trazer hoje é o 43UQ75006LF é um modelo de 2022 e conseguimos comprar esta televisão por 330 euros por acaso estou aqui a mostrar a Vorten poderia estar a mostrar outra loja qualquer isto não é nenhum post patricionado simplesmente precisava de mostrar as características da televisão a algum lado e foi encontrei aqui na Vorten portanto estamos a falar então de uma televisão de 43 polegadas 109 centímetros portanto é uma televisão LED 4K o processador é um 5 Gen5 AI esta televisão já tem HDR10 Pro HDR que é dizer High Dynamic Range mas em português será grande alcance dinâmico tem também HLG que será Hybrid Log Gamma que em português será registro de gama híbrido como podem ver dentro da caixa então vem aqui uns pezinhos fáceis de montar vem também dois parafusos dentro de um saquinho e vem aqui o cabo de alimentação que é já destes fininhos não é aqueles grandes matagões que estamos habituados qualquer aparelho que nós compremos traz aquele cabo muito grosso portanto vamos lá então sacar a dita televisão dentro da caixa e colocar em cima de uma mesa sempre que fizerem estas operações tentem fazer em cima de uma mesa vamos então retirar o plástico e vou criar colocar o plástico por baixo do ecrã sempre para proteger o ecrã neste caso a tela como quiserem chamar ok tem três ligações HDMI duas de lado uma na traseira e uma entrada USB onde podemos carregar ficheiros de áudio de vídeo e fotografias aqui atrás temos a saída de optical sound o som óptico a terceira entrada HDMI a ficha Ethernet a ligação para o cabo de TV e o cabo de satélite ok as características o básico eu vou deixar aqui a passar neste em rodapé portanto para não estar a ler todas e todas as características da televisão ok mas dentro do preço e de marca conhecida provavelmente não vão encontrar ainda para ainda para mais é uma televisão de 2022 não é um resto que tenha assegurado então eles vão vender mais barato não é uma televisão deste ano a certificação energética não é das melhores mas creio que com a mudança para os novos requisitos qualquer televisão o certificado energético nunca vai estar nem no A nem no B nem no C vai estar sempre cá para baixo que é um ecrã enorme aceso e gasta alguma energia portanto estamos então a ver a televisão já aqui montada como podem ver não é das mais finas mas ainda assim bem por raro este é o comando traz aqui quatro teclas dedicadas Netflix Prime Amazon Prime Disney Plus e Rakuten mas dentro depois no sistema operativo podemos instalar mais aplicações e e fazer uso da nossa Smart TV mais com mais conteúdo ok portanto este microfone não tem este microfone não este este comando não tem microfone portanto a televisão está preparada para funcionar com comandos de voz mas terão que adquirir um comando especial da LG que já traz o dito microfone se acho muito necessário não acho que isso é uma mariquice mas pronto se tem e pode ser usado ótimo quando ligamos a televisão a primeira vez ele vai-vos perguntar em que língua é que querem instalar tudo vai-vos também perguntar se querem fazer tudo pelo telemóvel ou na a sua própria televisão eu aqui escolhi para fazer na televisão tem que dar a password do vosso wi-fi se quiserem usar wi-fi eu recomendo se tiverem o router perto da televisão usem sempre o router usem o cabo de rede a velocidade vai ser sempre superior não vai ter quebras e se tiverem a ver algum fecheiro muito pesado o buffering vai ser reduzido relativamente ao wi-fi tudo bem mas pronto tudo isto depende da vossa ligação internet do vosso router tudo isso ok aqui no meu caso não encontrou nenhum canais porque não tem ligação antena isto esta casa tem apenas a box da operadora da tv cabo e portanto vamos usar uma das entradas HDMI para ter canais de televisão já estamos a ver então aqui o sistema operativo relembro que isto é web o s e pronto temos então aqui as aplicações pois dentro podemos navegar e tem várias várias áreas onde podemos ver entretenimento jogos 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 como é que vamos jogar jogos só com o comandos devem ser jogos muito básicos mesmo portanto não não pensem que ai tal uma televisão Smart TV não o porreiro é podemos instalar estas aplicações tipo o Plex RTP Play o Neto o do som das músicas que agora faltou-me o nome e tantas outras não é muitas 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 aplicações que podem instalar eu na minha opinião eu na minha opinião prefiro usar um stick HDMI com Android como tenho nas minhas televisões prefiro usar o Xiaomi que neste caso não seria 4K mas ainda assim muito porreiro temos acesso a todos temos acesso a todas as aplicações Android e também tenho o Amazon S5 4K que funcionaria aqui muito bem acho que é mais user-friendly oferece muito mais aplicações etc estamos já aqui ver também aqui o dashboard ou seja onde podemos aceder a mudar da HDMI ir às definições tem várias coisas e como podem ver traz já muitas aplicações instaladas tipo Apple TV etc tem um web browser também não é muito porreiro porque funciona tudo à base do comando não experimentei a ligar um teclado sem fios provavelmente funciona porque estar a digitar www.cnn.com ainda dá algum trabalho podemos carregar como eu disse fecheiros de vídeo de áudio e fotografias eu fiz aqui um teste muito rápido fiz download algumas imagens em 4K 4K e ele está ali a pôr um traço por cima quer dizer que não as conseguiu abrir não sei porquê eu não fui ler as instruções há alguma extensão que não dê para ler mas pronto aquelas são imagens em 4K que wallpapers que eu fiz download e não abriram MP3 na boa como estão a ouvir toca fácil e saquei um vídeo em 4K do YouTube um vídeo royalty free portanto normalmente é sempre o mesmo vídeo quando eu faço aí vídeos teste que é o tal do coelho o Big Buck Bunny e queria dizer que pronto quando saquei vinha na extensão do YouTube WebM se não me engano e pensei bem isto a televisão não vai reconhecer isto então converti para MP4 e o que é que aconteceu aconteceu é que ele consegue reconhecer ela a televisão consegue reconhecer e ler este que eu descarreguei diretamente o YouTube e sem converter vamos ver ali a extensão WebM ele lê sempre do mesmo a qualidade da televisão de imagem é fabulosa tem umas cores muito boas isto do HDR e do HLG é muito porreira portanto a televisão em termos de em termos de cores e de som muito porreira os ângulos de visão também há aqui uma parte que eu vou mexer agora aqui o telefone de um lado e para o outro isto não é não é IPS é LCD mas ainda assim muito bom acho que a qualidade é boa e para quem não quer gastar muito dinheiro e quer fazer um upgrade na sua televisão antiga 1080 ou 720 e quer passar para o 4K e não quer gastar muito dinheiro 300 euros 330 euros acho que é um bom investimento se tiverem uma box Android melhor ainda ficam com os dois mundos com o sistema operativo WebOS e com com Android se não tiverem pensem nisso que é uma pen ou um HDMI stick Android e vocês vão potenciar muito a vossa televisão e vão vão mesmo potenciar toda a experiência ok agora vou usar aqui uma visualização das definições portanto temos aqui o pictures portanto a imagem tem vários presets pelos quais podemos escolher o áudio também podemos mudar vários vários presets não experimentei não experimentei não tive a oportunidade de ligar um computador para jogar para ver se o tempo de resposta é bom ou não eu acho que o frame rate a frequência de resposta são 60 Hz desta televisão e na generalidade eu acho que 330 euros por uma televisão 4K com HDR HDR Plus Pro eu acho muito porreiro pessoal este é o vídeo possível espero que tenham gostado deixem o vosso like era muito porreiro para o canal e se ainda não forem subscritores pensem nisso adeus e até ao próximo vídeo e aí